Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius de Anjos de Sereia e o seu Anfitrião trazendo pra vocês um assunto bem interessante é um assunto que me incomoda bastante e já tava pra fazer esse vídeo já tem muito tempo e como ultimamente eu tô fazendo bastante X1 é importante eu fazer isso porque os vídeos de X1 ilustram bastante a situação, tá? Então são coisas que o jogo... ferramentas de equilíbrio que o jogo não oferece mostrando o desbalanceamento do jogo não só por personagens, mas por itens que vai ser o assunto principal desse vídeo aqui depois eu posso fazer outros vídeos comentando sobre coisas parecidas, tá bom? A gente vai supor aqui que exista um confronto entre Afrodite e Hércules, tá bom? São dois personagens que tem uma regeneração bacana porém de um lado a gente tem um mago de outro a gente tem um guerreiro e a gente vai poder observar o desequilíbrio entre personagens mágicos e personagens físicos e não só o desequilíbrio entre esses personagens como que os itens podem influenciar bastante ainda mais nesse desequilíbrio e que fique bem claro, tá? Essa comparação de seus personagens brigando um contra o outro não quer dizer que esses fatores não sejam presentes também dentro de uma teamfight, uma partida de conquista, arena, etc. Eu tô colocando um contra o outro pra vocês verem que o desequilíbrio é muito grande. Então se a gente pegar de um lado o Afrodite que é um mago que tem habilidades de cura que pode stunar o adversário, dar um certo dano em área e colocar do outro o Hércules que é um personagem que tem bastante dano também tem controle, tem dano em área tem uma regeneração muito alta a gente pode notar que o desequilíbrio já começa quando a gente tem um personagem físico contra um personagem mágico Veja bem, tirando algumas exceções com Freya, Cronos, Alquang e talvez o Poseidon todos os outros personagens mágicos tem uma grande dificuldade ao bater no adversário com ataque básico e se a gente for olhar os personagens físicos quase que nenhum personagem ali tem tanta dificuldade assim pra bater com ataques básicos nos adversários mesmo que de repente seja algum guerreiro como o Hércules mesmo que de repente seja um guerreiro como o Shaq todos os personagens físicos eles batem muito bem também com o ataque básico então se a gente começar por esse aspecto a gente já consegue observar aonde vai o raciocínio se você tem uma partida com um personagem mágico que não consegue eliminar aquele personagem físico de certa forma com as suas habilidades imediatamente a partir deste momento o personagem físico já tem uma certa vantagem contra o mágico e a gente vai mais além desse raciocínio suponhamos que a gente tenha de um lado a Afrodite e o Hércules do outro e a Afrodite consiga utilizar a cura dela pra se curar e o Hércules também consiga utilizar a cura pra se curar uma vez que a Afrodite faça itens de anticura e ela não consegue eliminar o Hércules com as habilidades com o combo dela ela tem desvantagem esperante ao Hércules quando ele faz um item anticura mesmo que ele não consiga eliminar a Afrodite com as habilidades dele o combo dele ele consegue dar bastante dano com o ataque básico então veja bem a gente tem aqui no Smite itens de anticura que a gente pode colocar nos personagens mágicos se você for olhar a gente só tem um item de anticura de poder para personagens mágicos que é a Ruína Divina que dá 80 de poder mágico 10 de penetração e reduz 40% da cura e regeneração por 8 segundos no adversário se a gente for olhar tem a Lâmina Tóxica mas a Lâmina Tóxica veja bem ela dá 100 de vida 10 de penetração 10% de penetração 10 de cadência 20 de cadência na verdade 10% de velocidade de movimento esse 10% de penetração na verdade é 10 inimigos acertados por seus ataques básicos recebem 20% de redução de cura acumulando até 3 vezes durante 5 segundos acertados por seus ataques básicos e não habilidades então se você tem um mago que não tem uma característica de ataque básico forte você não vai conseguir fazer o uso desse item com a efetividade do mesmo por quê? porque ele dá cadência se você tem um mago que não depende de ataque básico para que você vai colocar um item que dá cadência ele dá velocidade de movimento que é interessante dá penetração porém ele dá vida não dá poder que é o mais interessante para o mago que é para aumentar o poder das habilidades dele mas ok temos outro item de redução de cura temos outro item de redução de cura a gente tem a pestilência só que você for utilizar a pestilência contra um físico ela dá 80 de proteção mágica e 200 de vida e reduz ali 25% da cura do adversário que tiver no raio de 55 se você utilizar esse item contra um físico você vai ter a defesa mágica e não vai fazer sentido e não existe mais nenhum outro item que corte cura aqui não consigo encontrar mais nenhum outro item que corta a cura dos adversários isso daqui não corta cura isso daqui não corta cura isso corta cura e o resto não corta cura se a gente for olhar as relíquias a gente tem o Ankar amaldiçoado reduz a cura recebida pelo inimigo em 55 unidades em 50% por 10 segundos intervalo de 120 segundos então a gente pode utilizar isso daqui também para cortar cura mas aí a gente volta naquele assunto um personagem mágico que não é efetivo com ataque básico contra um personagem físico que por ser físico consegue ser efetivo com ataque básico mesmo não sendo realmente o foco do personagem quando a gente tem habilidades aqui que duram 12 segundos 12 segundos 12 segundos e 70 segundos que é o ultimate dela que não serve para dar dano você tem um intervalo entre uma habilidade e outra e se você tem itens que só vão cortar a cura durante 8 segundos durante 5 segundos mas sendo item de ataque básico que raramente você vai utilizar e tendo uma relíquia que dura apenas 10 segundos qual a probabilidade que neste tempo de corta cura você vai conseguir eliminar o seu adversário sem ter habilidades quase a todo momento você vai utilizar uma ruína vai cortar a cura do seu adversário uma certa porcentagem que é essa porcentagem aqui de 40% e aí você utiliza o seu combo o adversário simplesmente não morre porque ele tem defesa aí você usa o Ankar utiliza o seu combo o adversário não morre porque ele tem defesa e aí ele pode se regenerar novamente isso serve também para caçadores que fazem roubo de vida por mais que você coloque a redução de cura o roubo de vida uma hora ou outra vai funcionar porque você não vai ter habilidade suficiente ou itens o suficiente para anular aquela cura do adversário uma vez que lembrando que a pestilência ela funciona apenas como defesa mágica se você opta por colocar a pestilência para tirar a cura em aura do adversário você fica com o item a menos praticamente porque esse item não vai te dar poder vai te dar apenas vida e a defesa é mágica não vai funcionar contra o personagem físico por outro lado se você for olhar o personagem físico mesmo que ele não seja um caçador ou um assassino mesmo que ele seja apenas um guerreiro como o Hércules você tem opções de build que você pode fazer aqui nele que vão garantir que esse personagem tenha vantagem contra personagens mágicos mesmo que esses personagens mágicos se curem então se você quiser optar por uma redução de cura contra um personagem que se cura e seja mágico você tem opções muito boas aqui suponhamos que eu queira realmente eliminar a cura do meu adversário não que a build seja exatamente essa mas eu estou criando essa build aqui para mostrar uma situação para vocês suponhamos que eu esteja contra a mesma afrodite e aí eu tenho aqui algumas opções de corta cura eu tenho corrente do arruaceiro 40 de poder 15 de penetração inimigos atingidos por nossas habilidades tem 40% de redução de cura e regeneração por 8 segundos é praticamente a mesma coisa da ruína e o Hércules tem habilidade de dano então ele vai conseguir cortar a cura ele está contra o mágico ele pode optar pela pestilência 80 de proteção mágica 200 de vida que é bom também para ele os dois e ainda corta a cura em 25% e se ele quiser utilizar o ataque básico porque ele tem um martelo congelante que ainda dá slow no adversário conforme ele dá ataque básico o que faz com que ele prenda mais o adversário perto dele que possa dar mais ataques básicos ele pode utilizar a lâmina tóxica sem problemas porque vai dar ele 100 de vida 10 de penetração 20% de cadência que é a velocidade do ataque então ele vai dar mais ataques básicos 10% de velocidade de movimento então combando com o martelo além dele prender o adversário ele vai estar mais rápido então ele vai conseguir bater no adversário com ataque básico e reduzir a cura dele em 20% mesmo que esse item não dê dano para ele ele não está usando o dano da habilidade ele está usando o dano do ataque básico então faz de conta que ele daria um dano de 200 por uma habilidade se ele der cada ataque básico 30 em 7 ataques básicos mais ou menos ele consegue chegar perto dessa habilidade então ele vai conseguir mesmo não tendo poder ele vai conseguir com o ataque básico bater bastante quando do outro lado o mago não vai conseguir fazer as coisas da forma com o que o físico está fazendo ele não vai conseguir dar ataque básico no físico e ficar trocando ali então é quase impossível para o mago trocar com o físico e ter a mesma e ter a mesma vantagem usando itens que favoreçam o ataque básico na verdade se ele der 7 ataques básicos dando 30 a cada um ele vai passar essa habilidade que seria 200 no caso mas ok aí a gente ainda tem o outro fator como eu falei se o mago dentro do combo dele com a redução de cura no físico que ele vai dar seja pelo Ankar que ele utiliza e seja pelos itens de redução de cura não consegue eliminar o físico o físico ainda tem uma vantagem que é o baluarte da esperança que dá ele 200 de vida que vai ser bom contra esse mago 60 de proteção mágica que também vai ser bom contra esse mago porque o mago não vai dar tanto dano assim além do 20 de redução de controle que dependendo do mago ele vai sair mais rapidamente desse controle e ele ainda vai ganhar um escudo se a vida dele se você receber um dano abaixo de 30% da sua vida se a vida dele tiver 30% abaixo e ele receber um dano ali ele vai ganhar um escudo com 150 mais 10 vezes o nível da divindade de vida a cada 60 segundos então faz de conta que o mago conseguiu executar um ataque muito bem executado um combo utilizou anticura com ativos e tudo mais e ele consegue abaixar a vida desse físico que seria o Hércules no caso ele ainda tem esse escudo e aí depois de ter utilizado todos os seus recursos o mago não tem condições de eliminá-lo porque ele tem esse escudo então ele pode voltar a utilizar a cura porque o mago já não tem mais os recursos que ele acabou de utilizar que é o ativo as habilidades e tudo mais então ele se distancia recupera a sua vida a mesma situação se for um caçador ele se distancia bate nos minions com os life skills da vida que ele colocou luvinha etc e tal regenera essa vida e volta para brigar porque mesmo que de repente ele não tenha habilidades para poder voltar a brigar uma ultimate ou coisa do tipo ele ainda assim tem um ataque básico que é muito forte em relação ao ataque básico daquele mago e ainda assim ele pode reduzir a cura daquele mago se ele conseguir acertar ataques básicos porque ele pode ter uma lâmina tóxica por exemplo e aí se a gente for olhar a utilização do Ankar amaldiçoado nos físicos essa diferença fica muito maior porque você tem 10 segundos para o físico executar ataques básicos naquele mago então você utiliza um Ankar naquele mago e você tem 10 segundos para executar ataques básicos se você dá um hit a cada um segundo um ataque básico a cada um segundo você daria 10 ataques básicos vamos supor que você consiga acertar 50% disso você acertaria 5 ataques básicos faz de conta que esses ataques básicos estão dando um valor de 10 você daria 50 de dano no adversário você acha que o mago conseguiria fazer a mesma coisa em 10 segundos dar 50 de dano com ataque básico no físico sendo que ele não é um personagem que tem a ênfase em ataque básico faz de conta afrodite bem óbvio que não então o físico mesmo nessas hipóteses ele se sairia melhor do que o mago porque ele utilizaria o Ankar ele daria um dano ali a vontade no mago e o mago não conseguiria se curar da forma que ele deveria se curar o ataque básico dele é claro que não seria de 10 seria muito maior dependendo da classe do personagem dependendo da build do personagem se você pegar um caçador por exemplo com crítico ele pode te dar um hit de 500 ele pode te dar 3 hits de 500 e te matar porque pegar ali um crítico ele pode te dar um crítico de 800 dependendo da build dele ou ele pode te dar um ataque básico comum também de 200 se ele colocar uma penetração nesses 10 segundos muita coisa pode acontecer para o personagem que dá o ataque básico forte que é o físico já o mago não se você não tiver com uma freia com um cronos de repente até um Poseidon buffado ali um Alkuang enfim dificilmente você vai conseguir dar um DPS tão alto no adversário você vai ter que tentar ir para o burst o que é o burst é uma carga alta num ataque só ou em um curto período um combo de habilidades por exemplo eu joguei a poça do Poseidon e mandei um Kraken e aquilo ali tirou 2k de HP do inimigo eu dei um burst nele mas como você vai conseguir boostar um adversário que tem ferramentas tão úteis quanto uma pestilência se você for um personagem que se cura então ele pode utilizar isso daqui para ter a defesa do HP e o Baluarte da Esperança sendo que o Baluarte não deixa com que o adversário seja boostado porque ele vai receber um escudo dificilmente você vai conseguir boostar então muitas vezes você vai pegar um caçador e aqui já deixando a história do Hércules de lado você vai pegar um caçador que vai vir com uma build assim ó para cima de você e você não vai ter condições de brigar contra esse cara porque esse cara ele simplesmente veio com uma build dessa forma aqui ó ele colocou na build dele esses itens e aí você simplesmente não tem o que fazer muitas vezes você vai pegar um caçador seja em x1 enfim principalmente no x1 com uma build parecida com essa que ele coloca aqui alguma cadência ou pode ser o executor enfim ele faz o life shield coloca o crítico que é para potencializar aquele ataque básico dele para dar um ataque básico maior a bota não importa geralmente eles vêm contábil de guerreiro e eles colocam um baluarte da esperança que é para acabar de vez com a chance de você eliminá-lo você não vai conseguir boostar e se você dá bastante dano nele ele vem cá e se cura com as luvas do devorador e se você coloca o couro de leão de nemeia por mais que você acredite que o couro de leão de nemeia vá te salvar ele te ajuda mas não te salva ele ainda assim rouba vida então ele vai conseguir dar hit em você nos minions enfim e recuperar a vida então é uma coisa extremamente desbalanceada eu já estava para gravar um vídeo assim já tinha um tempo embora muita gente não vá conseguir entender isso porque as pessoas acham que a gente chora bastante que eu choro bastante por causa do desbalanceamento do jogo não porque você não pega caçador então para jogar nossa você chora demais dava para você ter ganhado se você tivesse feito isso se você tivesse feito aquilo quando na verdade não dá entendeu depende muito da habilidade que está jogando mas é tipo aquela coisa entendeu 20% habilidade 80% escolha de personagem e escolha de ficar esperando farmar os itens pega ali os buffzinhos e vai fazer o touro entendeu não tem como o cara que joga com um personagem que é entre aspas fraco contra aquele personagem forte ele joga muito acima do seu limite muitas vezes para poder fazer 20% do que aquele cara que pegou um personagem OP faz você vê um caçador no X1 não é porque o cara é muito bom com um caçador no X1 é porque aquele personagem ele realmente tem uma vantagem você vê um Hércules no X1 não é porque o cara é muito bom de Hércules é porque aquele personagem é extremamente quebrado ele pode tankar a torre e fênix qualquer coisa e te bater e ele tem ferramentas para bater em qualquer personagem um bacassura esses personagens são extremamente fortes você tem um Cronos que é um personagem que consegue bater de frente contra os outros personagens e que geralmente ele é banido você tem uma Freya que é um personagem que também consegue bater de frente com esses personagens que às vezes é banido e também é muito picado etc e tal então muitas vezes você vai ver esse desequilíbrio no jogo e é importante que as pessoas falem sobre esse desequilíbrio não simplesmente ignorem ou falem que alguém está chorando por coisa do tipo não existem ferramentas para magos brigarem contra físicos que isso fique bem claro aqui para as pessoas que acessam esse canal que de repente pegaram esse vídeo por algum lugar não existem ferramentas para magos se darem bem contra físicos tá bom o que existe são ferramentas para físicos se darem bem contra qualquer outro tipo de personagem que não estejam com a mesma build e as mesmas características que eles entendeu então se você tem um assassino contra um guerreiro de repente pode ser que o guerreiro leve vantagem contra o assassino ou o assassino leve vantagem contra o guerreiro mas você nunca vai ver um mago contra um guerreiro e esse mago tendo a vantagem real sobre aquele guerreiro raras as exceções tipo um Aput jogando contra um personagem que se regenera como um Hércules um Cronos jogando contra um Shaq um Hércules enfim algumas exceções Xangá contra o Hércules mas geralmente a classe maga ela realmente é a classe mais prejudicada do jogo assim como os guardiões que são magos também que não tem muitas ferramentas para se jogar você vai ver algumas exceções como a arte que consegue se dar bem mas no geral a classe física tem mais ferramentas para brigar contra a classe maga dentro do jogo e por isso a gente vê muito personagens físicos no X1 porque eles tem essas ferramentas e muita gente que não sabe jogar ou que não quer explorar sua jogabilidade não quer mostrar que tem habilidade no jogo vai fazer opção vai optar por pegar esses personagens e fazer isso e de forma alguma aquelas pessoas como eu ou como você que de repente joga com personagens que gostam porque gostam de jogar com esses personagens e acham que o desafio vale a pena estão jogando mal então existem ali os counters existem as vantagens e uma das desvantagens do mago é a existência de itens tão bizarros que possam ser equipados por personagens físicos contra esses magos nessas situações espero que vocês tenham gostado desse vídeo que não tenha ficado confuso para vocês e que vocês deixem a opinião aí nos comentários é muito importante para mim saber o que vocês estão pensando e de certa forma a gente poder contribuir positivamente com a formação dos jogadores aqui no Smite porque é muito interessante ver que algumas coisas que eu falava no passado e que era muito criticado hoje em dia vem sendo usadas e quem sabe com esse debate sobre os itens ou coisas do tipo a gente consiga olhar para frente e ver um futuro melhor para o Smite um balanceamento e que o jogo se torne mais interessante então é isso um abraço valeu fui